Pessoal, vamos falar sobre as eleições do Chile, porque tem algumas informações que a gente não tratou ainda que são interessantes. Por exemplo, o expressivo aumento da direita, tanto na Câmara quanto no Senado chilenos. Essa notícia foi sugerida por Gado da JJ Liber. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente já falou sobre a expressiva vitória do Caste no primeiro turno das eleições chilenas. Embora os números, percentualmente, não pareçam dar muita vantagem a ele, foi 27% para o Caste e 25% para o Boric, quando você observa a evolução dos números e principalmente o fato de que a outra candidata da esquerda que havia, a Insana, o Jasna, agora eu não lembro o nome dela, uma outra candidata da esquerda que tinha lá, que estava também na disputa, ela totalmente emagreceu no finalzinho, perdeu muito voto no finalzinho, indicando que muita gente passou a votar no Boric justamente para tentar contornar, muita gente da esquerda votou no Boric para contornar o fato de que ele estava atrás do Caste nas pesquisas. Então, isso indica que a quantidade de votos que o Caste teve foi muito significativa. Por quê? Porque ele ainda tem agora mais 25% dos votos dos outros candidatos da direita, que embora a transferência de votos, a gente sabe, não é uma coisa direta, mas a tendência é esse pessoal migrar para o Caste. É o que mostram também todas as previsões que ele deve ganhar com certa tranquilidade no segundo turno. O segundo turno do Chile é lá no dia 19 de dezembro, até lá pode acontecer muita coisa, mas tudo indica que vai ser uma vitória do Caste lá no Chile. Bom, mas um outro fator que a gente não chegou a comentar anteriormente é justamente que também nessa eleição houve uma renovação da Câmara e do Senado. Tal como aqui no Brasil, lá também eles fazem o primeiro turno, já decide a Câmara e o Senado, o segundo turno fica só para as eleições executivas, para os postos executivos. Então, a gente já tinha falado sobre o Caste, 27 a 25 e coisa e tal, beleza, já falamos sobre isso. A grande questão é, desde a redemocratização, que a direita não tem tanta representação no Senado chileno. Até os anos 90, lá no Chile, havia senadores indicados, famosos senadores biônicos, tivemos isso aqui no Brasil também. Havia os senadores que eram eleitos e havia os senadores biônicos, que o governo indicava aqueles senadores. Então, isso acabou lá no Chile na década de 90 e desde então o governo nunca, nunca a direita teve maioria no Senado, o que, lógico, gera um problema de governabilidade. Lá, eles têm um problema similar ao nosso aqui do Brasil, desse presidencialismo, que no final das contas o presidente tem que compor com o Senado e coisa e tal, com a Câmara, com o Parlamento. E da mesma forma, isso envolve um monte de negociar. É a mesma coisa. América Latina, meu amigo, não tem muita diferença não. A verdade é que, de qualquer forma, pela primeira vez, a esquerda sempre foi maioria no Senado, sempre foi maioria na Câmara, mas chegou-se a um empate agora. Pelo menos o próximo governo vai contar com a metade do Parlamento a seu favor. É lógico, vai ainda precisar convencer alguns independentes, o centrão de lá, o centrão como sempre, fundamental nesse troço, para poder governar, para poder passar alguma coisa, mas já é uma vantagem, já indica, do ponto de vista ideológico, uma mudança na composição de lá. O Senado nunca tinha havido, nunca tinha tanta gente de direita, empatou, ficou meio a meio, e na Câmara também houve um meio a meio entre direita e esquerda. Embora na Câmara isso já tenha acontecido antes. Não é a primeira vez que isso acontece, mas, de qualquer forma, indica duas coisas. Primeiro, que o próximo presidente vai ter que negociar, não importa quem seja, mesmo sendo o cast, ele ainda vai ter que negociar com o pessoal do centrão de lá também, não tem jeito. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que mostra, aquela coisa que eu digo que é o mais importante dessa história toda. Eu falo muito de eleição, de político, de votar aqui, porque é um assunto interessante. Eu acho que a ANCAP, que não se toca nesse tipo de coisa, que ignora a política totalmente, está fechando um olho para a vida. O fato é que essas coisas importam para a gente. A gente acaba sendo afetado por essas besteiras todas que esse pessoal faz lá. Mas o que eu digo sempre é, o mais importante dessa coisa toda, de você acompanhar o cenário político, é você ver justamente esse tipo de mudança em termos de pensamento das pessoas. É o que eu falo sempre para o pessoal. Gente, alguns anos atrás, aqui no Brasil, se você falasse em privatização, o candidato que falasse em privatização era execrado nas urnas. A esquerda tinha conseguido, de tal forma, uma unanimidade nos meios de comunicação para fazer a cabeça das pessoas, que o pessoal considerava a privatização uma coisa do tipo ah, não é um roubo, um absurdo, não sei o que lá. Foi preciso a informação descentralizada, mesmo depois da privatização do FHC e tal. O FHC privatizou e nem continuou achando privatização ruim, mesmo com o sucesso que foi a privatização da telefonia, por exemplo. Porque, vamos combinar, eu sei que as empresas de telefonia no Brasil são um oligopólio absurdo, cheio de problemas. Agora, compara isso com o que era antes, na época das estatais. Da Telerge, da Telesp, Telemig, pelo amor de Deus, é muito melhor, caramba. Não, e ainda tem gente que fala assim, ah, não, mas foi a mudança para o celular. Ah, não, meu amigo. Celular já existia antes. Eu tive celular da Telerge Celular. É uma porcaria, tal como você imagina. Hoje em dia, ainda tem problemas? Tem inúmeros problemas. Mas não tenha dúvida, foi a privatização que melhorou a telefonia no Brasil. Mas, enfim, mesmo com isso, continuou sendo um palavrão falar em privatização aqui no Brasil. E com esse negócio todo, é importante notar realmente isso. Como o povo começou a perceber os erros da esquerda. Esse negócio de centralizar no governo é um absurdo. Tudo que é colocado no governo vira alvo de negociata, vira alvo de corrupção, vira alvo de malversação de recursos. Passa a ser coisa política, puramente política. E é por isso que nada que tem no governo funciona. SUS não funciona, educação pública não funciona, nada que tem no governo funciona. É por isso que eu falo, principalmente essas coisas mais importantes, como saúde e educação, jamais deveriam estar na mão de políticos. A gente tem que lutar pela privatização do SUS e da privatização do MEC. Acabar com isso, quebra, vende, para. Porque se está no mercado, está funcionando. Se está na mão de político, meu amigo, vira negociata política. Enfim, isso que é o mais importante, é saber que a população está acordando, está indo na direção correta. É o que eu falo, eleição, meu amigo, pode dar esquerda. Pode? É, porque a esquerda não conta só com esse negócio de voto. Eles já deram mais de exemplos de que essa questão de democracia para eles é democracia quando eu ganho, é ditadura quando eu perco. É sempre assim, né? Para eles o que interessa é isso. Democracia é o lado deles, é o que eles chamam. Não importa quem é que o povo quer de verdade. Para nego fraudar a eleição, para eleger gente de forma indevida, está cheio de exemplos por aí. Erro Morales, Alberto Fernandes, nego fez de tudo. Joe Biden. Agora, no final das contas, não interessa. O governo pode ir para a esquerda. O que interessa é a população. E a população está fugindo da esquerda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.